Flávio, tá ruim a coisa do Santos, agora ele tá na fronteira mesmo do rebaixamento, da zona do rebaixamento. É complicado, o Santos ele tem uma facilidade de revelar os jogadores impressionante, até pela falta de grana, ele acaba lançando os jogadores e esse ano, eu não sei, a cara, o que o Santos quer não é aquilo que o Jair costuma praticar. E tá difícil, mas não é que eu acho que deve sair o Jair, tem que criar uma adaptação, tem que fazer uma nova situação. Imagino que quem o contratou fez essa conta, esse cálculo, ou se não, não poderia contratar e não tinha capacidade pra isso. Por isso que eu sempre sugiro profissionalizar, põe um profissional pra fazer o trabalho. E tá difícil, ver o Santos jogar tá sendo uma coisa triste. Quando a gente viu o Santos jogar, com prazer, você tinha, e outra coisa, algumas peças importantes, né? Vitor Bueno, coitado, ele não voltou a jogar com a mesma confiança que ele tinha antes, era um jogador diferente. E machucou de novo. E machucou de novo. E esse menino, o Rodrigo, é uma beleza ver ele jogar, mas tá sendo quase que uma andorinha única. O Gabigol alterna muito, o Bruno Henrique, outro que o Santos perdeu. Então você começa a ver, você fala, puxa vida, já não tem muita coisa, o que tem perde, né? Parece enchente quando dá na periferia, os caras já tem pouca coisa e ainda perde o pouco que tem. Então, é complicado, mas o Santos tá numa situação complicada, ele tá numa encruzilhada, não dá pra você saber exatamente como agir, difícil. Eu não mandaria o Jair embora, acho que ele tem que trabalhar nesse período da Copa, todo mundo, pra tentar dar uma ajeitada no time, mas tá numa situação complicada. E ontem a gente já imaginava que o Santos fosse perder. O Internacional é melhor que o Santos. E o nosso Bruno Prado? É, o Santos preocupa, porque ele tá ali, a um ponto da zona do rebaixamento, até acho que não é um elenco pra ser rebaixado, mas ele tá numa situação difícil, e se o tempo vai passando e você não sai dali, começa a ficar muito pressionado. Aí, mesmo que você tenha um time melhor do que essa posição, você começa a não render o que você pode, né? Fica uma pressão muito grande. O Santos preocupa bastante, jogadores que a gente esperava que poderiam render um pouco mais com a camisa do Santos voltando de contusão, enfim, não estão rendendo, jogadores veteranos também não estão rendendo, a fase do Santos é muito complicada. A sorte do Santos, Wanderlei, é que o Santos tem um jogo a menos. Então, pode tirar esses três pontinhos aí. Será contra o Botafogo, né? Contra o Vasco, né? Perdão. É, em Santos. É no Pacaembu, né, eu acho que esse jogo. Tá marcado pro dia 16 de julho, mas o Tebas, o Diogo me falou que parece que mudou, ou tá mudando? Eu acho que mudou, porque aqui também saiu a data. O Vasco vai jogar pela Copa do Brasil contra o Bahia nessa data. É jogo itinerante esse jogo? É jogo itinerante? Ele vai pra qualquer lugar? Não tem data. Mas esperar os times serem eliminados das outras competições pra encaixar. É um jogo itinerante. É um respiro pro Santos, né? Esses três pontinhos podem valer demais pro time do Santos, principalmente pela fase. É, mas ele pode perder também, né? Ele tem chance também. Ele tem chance. Ele tem oportunidade.